Bom, meu nome é Helene Cate, sou professora aqui da companhia e diretora, estamos pelo Facebook, estamos pelo Instagram, pelo Facebook, estamos pela página da companhia, né? E hoje, bom dia, Sandrinha, vai chegando, a gente vai sentando, pegando cafezinho, que logo mais a Erika vai entrar aqui. Então, eu queria começar dizendo que convidei a Erika para esta live, para este encontro, para este bate-papo, também conhecida como do Lunai, mais conhecida, inclusive, como do Lunai, porque o trabalho dela, que eu conheci através do Detec de Artes, diz muito com as propostas que a companhia tem interesse em trocar com vocês, né? apresenta para vocês, que é a questão da consciência do corpo, que é a questão do bem-estar, do autocuidado, do olhar carinhoso para a mulher, né? Da pedagogia, da educação, da metodologia pensada através de um carinho, que vai ensinar vocês também a ter este carinho com vocês, né? Aê! Aê, bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, gente! Bom dia a todos, todas e todos. Esta é Erika, também conhecida, mais conhecida como do Lunai, porque eu chamo ela de Erika, né? Ela falou, Lani, as pessoas, a maioria, me chamam de do Lunai. Então, vamos começar pelo começo, né, amiga? Vamos começar contando um pouquinho sobre você, pode se apresentar, apresentar, contar para a gente como você iniciou aí os processos da dança, as danças que você teve contato. Bom, gente, bom dia, então, mais uma vez. Eu sou a Dolunai, Erika Dolunai, né? Erika é o meu nome mesmo. Dolunai é o meu nome artístico. Bom, eu tenho 41 anos, mulher, mãe, avó, recentemente. Eu adentrei no mundo da dança bem criança já, né? Eu participava das festividades, das competições de dança nas escolas. Cheguei até a ganhar concurso de lambada com o meu irmão, que eu arrastava ele para a escola, tadinho. Mas a dança, a dança de fato, o primeiro contato foi uma dança-luta, que foi a capoeira, onde eu comecei a praticar desde os 13 anos e fui até os 16. Aí precisei interromper, né? Porque fui mãe. E quando foi, mais ou menos, em 2004, se eu não me engano, 2005, aí eu comecei a fazer oficinas de dança do ventre gratuito, que tinha lá no Embu das Artes, no Parque do Riso. E aí fiquei nove anos, não, nove anos, nove meses nessas oficinas. E aí depois eu comecei e continuei os estudos autônomos. Por vídeos mesmo, né? Da Golden Era e de outras bailarinas antigas da dança do ventre, cujos vídeos estavam disponíveis no YouTube. Então, né? Eu dava um jeito de converter e salvar tudo no DVD para ficar estudando em casa. Aí, mais ou menos, por volta de 2012, 2013, também pelo YouTube, eu tive contato, pela primeira vez, com o estilo Tribal Fusion. E aí, né? Me apaixonei, porque tinha uma pegada um pouco mais eclética do que da dança do ventre, falando em quesito musical e de vestimenta. Então, eu me encontrei um pouco mais, porque me identifiquei com a estética do estilo. Também iniciei os meus estudos no Tribal Fusion Autônoma. Então, a partir de 2014, que foi que eu consegui, então, fazer alguns cursos com algumas profissionais aí da área que estavam atuantes na época. Mas eu também passeio aí, estudo danças brasileiras, contemporâneo, danças africanas ou afros, as danças ritualísticas, as urbanas, que eu muito gosto também. Enfim, né? Todas as danças que eu puder fazer, eu estou fazendo. Eu sou dessas. Quanto mais dançar, melhor. E é isso. Atualmente, eu finalizei, recentemente, eu e a Alayne, nós finalizamos a ETEC de artes. Então, estamos aí formadas técnico em arte, né? Com os nossos DRTs. Que foi um dos principais motivos que eu entrei na ETEC, né? Para conseguir, então, ter meu DRT por uma instituição pública. E também porque eu tinha curiosidade de saber como que seria, né? Como que era esse ambiente de escola técnica. Conhecer outros profissionais. E conhecer também as suas metodologias. Alayne, acho que é isso. Você quer comentar alguma coisa? Quero. Quero dizer que é neste momento que a gente se encontra, né? E aí você vai contando suas histórias. Eu vou me situando também de coisas que a gente tem em comum. Porque eu até fiz aulas, né? Informal. E aí, informal, gente, é em academias, tá? Que a gente vai falar em formal. Academias, as que são mais comuns para a gente. E as acadêmicas, né? Que já está num outro lugar. Mas fiz aula durante muito tempo. Mas eu tinha essa ideia também de tentar aprender, né? Eu não ficava só nas aulas de dança com as minhas professoras. Eu buscava assistir outras bailarinas. Eu buscava tentar, a partir delas, me inspirar para mover meu corpo. Tipo, cansei, menina, de ir na Lan House, né? Na época do Lan House. Olha nós se entregando aí. Tudo cringe. Cringe, não. Cringe, não. Licença. Vou corrigir. Minha filha aqui estava aqui revoltadíssima. Porque cringe, na verdade, que é uma gíria para pagação de mico. Nós somos old school. Nós somos vintage. Essa coisa de cringe aí é a gente que paga mico. Então, aí, ó, internets. Povo da internet. A galera está usando errado esse negócio de cringe, hein? Mas olha só. Continua, amiga. Perdão. Hoje em dia, a gente tem que... Na época, a gente tinha que ter CD, né, amiga? Eu fazia lista de links de danças do YouTube. Sim. Para poder mandar para um amigo. Para um amigo... Porque eu não tinha computador. Eu só tinha um DVD. Para a pessoa gravar tudo num DVD. E eu ficava vendo por horas e horas e horas. Enfim. Coincidências da vida. Você pediu para o amigo e eu pedia para o meu irmão. Tadinho. Eu ficava lá enchendo o saco dele. Ai, irmão. Grava aí para mim que eu não sei. Bora lá. E a gente tem que pagar ainda para o amigo, né? Porque o amigo, tipo, era no trabalho do amigo. Enfim. Mas olha só. Isso eu tive sorte. Tudo em família. Olha só. O trabalho eu tenho para o espaço sagrado, né? Dessa vivência na Etec de Artes. Ou você já tinha também uma vivência, uma relação que fez você ir para esse tema, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei na Etec, eu cheguei no terceiro semestre, já estava andando tudo, né? Vocês já tinham passado pelo segundo semestre. E para quem não sabe, no curso técnico em dança, segundo semestre, a gente começa a fazer um aquece para o TCC. Então, tem o PTCC, onde já começam a pensar em temas, em linhas de pesquisa, grupos. Se vai ser em grupos, se vai ser individual, em que pé vai ficar, né? Então, quando eu chego no terceiro semestre, já tem uma galera, porque minha turma, isso assim, não tenho o que falar dessa turma. Todo mundo já muito adiantado, muito certo do que queria fazer. Então, muita gente já tinha tema. E a Erika era uma das pessoas que já tinha uma linha de pesquisa estabelecida, né? Conta para nós como que foi isso. Então, para mim foi um sonho, na verdade, após ter conseguido entrar na Etec, perceber que o material didático que estava sendo ali oferecido, não só para mim, mas para todos os colegas, eles conversavam e falavam exatamente do que eu vivia, né? Do que eu entendo por dança, do que eu entendo por dançar, do que eu entendo dessa coisa de realmente viver a dança. Então, um livro que me impactou muito e que, assim, eu realmente senti que eu estava no lugar certo naquele momento, foi o livro Dançar a Vida, do Roger Garaldi, né? Do filósofo Roger Garaldi, que ele fala justamente dessa noção de dançar a vida, né? O que é dançar a vida? É você estar presente, né? Você estar consciente do seu estado cotidiano de vida e você ritualizar esses momentos, né? Então, é você tornar importante todos os momentos da sua vida e não ficar esperando ter datas especiais para você celebrar, né? Então, fala muito dessa coisa, né? Dessa sabedoria ancestral dos povos antigos e que continuam ainda com alguns povos atualmente, de você tornar importante momentos da sua vida, né? Seja desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, ter acesso a esse material, né? Acadêmico, de um filósofo super conhecido e ver que tudo que eu praticava na minha casa e ainda pratico, estava ali como referência para que as pessoas voltassem a ter esses hábitos. Nossa, a mente fez assim, uau, caramba, não acredito. E não só, né? Todas as outras bibliografias que foram transmitidas para a gente pelos professores, todas, em maior ou em menor grau, todas elas vinham com esse pensamento que eu já cultivo e que eu já cultivava antes de entrar na EPEC. Falando em dança e nessa relação, como uma das primeiras danças que eu comecei a praticar, tirando a capoeira, né? Que é mais luta do que dança, mas tem ali a dança. Que foi a dança do ventre, ela tem já essa história do sagrado, né? Do sagrado feminino, dessa historicidade das danças femininas, né? Danças ondulatórias para estimular a fortificação do ventre, da estrutura pélvica e tudo mais. Mas eu me encontrei mais no sentido de me sentir mais à vontade em ritualizar de fato no tribal. E aí, posteriormente, eu fiz um curso em dança tribal ritualística com a Carla Brasil e a tribal Shakti, né? Eu atualmente com a Cal Shakti. E, então, encontrar essas leituras dentro de um ensino acadêmico, né? Porque é um ensino técnico. Então, querendo ou não, está relacionado. Não é uma faculdade, mas, meu, a gente aprende demais, a gente estuda demais, a gente é provocado demais ali dentro. E perceber que toda essa ritualística, essa concepção de ritos, rituais, ancestralidade, de estar presente, de estar uno comigo mesmo, estava totalmente amparado, né? Por esses livros, por essas pesquisas que já foram feitas muitos anos antes de mim. Então, cara, foi assim, realmente, falar não, continua, garota. Você está no caminho certo, você não está fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, você está buscando aí, né? Resgatar, novamente, essa ideia de unicidade entre os planos, né? Não só falando de nós enquanto seres humanos, mas de nós com o ambiente onde a gente vive. É isso. Bora lá. Eu acho que é legal você falar disso, né? Porque, assim, falei ontem no meu Instagram, lá no Elaine Kate, que eu nunca fui da turma do Sagrado Feminino, assim, né? Eu fui empurrada, inicialmente, nos meus primeiros anos de estudo, aonde até estudando, porque, pasmem, eu e Erika, no mesmo ambiente, estudando, foi incrível como as professoras viraram e falaram assim, acho que vocês podiam fazer trabalho juntas, né? E a gente olhou, a gente trocou ideia, a gente se conheceu, conversamos, mas a gente fez assim, tipo, não, nossos trabalhos, eles são diferentes. Mas eles se complementam, mas eles se comunicam, né? Mas a gente quis, cada uma, ir para o seu caminho, porque a Erika, ela fala de um lugar, né? Quando ela vai falar desse sagrado, quando ela vai falar desse ritual, aonde eu comecei a perceber, até convivendo com ela, trocando ideia com ela, que é uma coisa que ela vive. E eu não, né? O meu rolê era muito mais num lugar que eu achava que era assim, ah, é muito mais razão, entende? Porque, ah, falou de espiritualidade, falou de ritos, falou... A gente leva muito para a questão da religião, né? Para crenças. E, então, assim, para mim, estava muito descolada uma coisa da outra. E a gente vai ter, né? A gente teve aí na Etec de Artes, até na aula da Fabi, materiais, textos para ler, vídeos para ler, falando sobre como a educação, aqui no Brasil, falando especificamente, como o Ocidente vai pensar, tudo muito fragmentado e segmentado, né? E é muito doido, até porque no meio, no universo da dança do ventre também, né? A gente tem cada vez mais encontrado pessoas, conhecido pessoas que estão buscando estudar, pesquisar, para trazer mais informações que falam sobre isso. Sobre o quanto o povo ocidental tem uma visão muito de separar as coisas, colocar coisas em caixas e tal. E o sagrado, né? Muitas vezes, pelo que eu fui entendendo, me corrija se eu estiver errada, Érica, o sagrado está muito neste lugar dessa junção, né? Dessa percepção do todo. De nada estar separado. As coisas se comunicam, as coisas se relacionam, né? A Érica vai falar, de repente, de espírito, eu vou chamar de essência. Mas a gente está falando da mesma coisa, né? Só que por caminhos diferentes, de repente, nem caminhos diferentes, mas por ideias diferentes, né? A forma de falar do que a gente está falando, que é basicamente a mesma coisa, vai se diferenciar um pouco, vai por caminhos diferentes. Mas é a mesma coisa. Então, eu brinco que eu estava assim, não, sagrado feminino, não, sagrado feminino, não. Aí essa minha mão aqui, a mesma mão que fez assim, vem assim, pá, acorda, garota. Acorda, porque você está resumindo esse sagrado aí. Porque é isso, né? O que é o sagrado, Érica? O que é o ritual? Porque para muitas pessoas, o sagrado é a mulher, né? Eu já ouvi isso. Ah, muitas vezes a mulherada vai para esse lugar para, de repente, se sentir na permissão de dançar a dança do ventre, né? Como uma justificativa de, ó, é sagrado, né? Não está no lugar do profano. Será que não está? Gente, vocês não têm noção de quanto palavrão a Érica fala. Vocês não têm noção de como Érica está revoltada. Vocês não têm noção de como Érica, tipo assim, tem uma energia, meu amor, que de sagrado nesse lugar de santo não está, não. É muito bom você falar sobre isso, porque chegou-se num entendimento muito equivocado do que é sagrado feminino. Sagrado feminino nada mais é do que a aceitação e a valorização de que nós mulheres somos, sim, diferente dos homens. Nós somos cíclicas. Nós somos igual à natureza. O homem, ele tem também uma certa ciclicidade, mas é muito menor. Isso tem a ver com os hormônios, né, Érica? Totalmente. Totalmente. Por que a gente é cíclica? Nós somos cíclicas por conta dos hormônios e por conta de toda essa estrutura que o nosso corpo tem pensando, falando um pouco assim mais rústico, tá pensando em nós seres humanos enquanto fêmeas, a gente, então, é responsável por gerar a vida, né? Quem quer, tá, gente? Quem quer? Quem quer gerar a vida? Então, o corpo, ele vai ter oscilações hormonais. Por quê? Porque antigamente, bem antigamente, nas épocas, vamos dizer assim, das cavernas, as mulheres, elas tinham um ciclo muito semelhante ao dos animais. Então, não era como hoje, por exemplo, que se, ah, hoje eu tô afim de namorar, eu vou e namoro. Não, antigamente, realmente, tinha uma conexão maior com a natureza. Então, quando era época dos animais entrarem no cio, por assim dizer, as mulheres também, né, estavam lá com os hormônios, né, os óvulos, uuuuuh, bora lá pra festa. Então, era mais ou menos assim, tá? Então, por isso que a gente percebe que a gente oscila muito. Então, às vezes, no começo do mês, a gente tá mais animada, né, aquela energia mais de menina mesmo, né, de adolescente, que tem pique físico, né, tem disposição pra tudo. Aí vai chegando mais pro meio do mês, gente, isso não é regra pra todo mundo, tá? Tem as oscilações, porque, né, cada ser humano é um ser humano diferente. Então, quando chega mais ou menos ali pro meio do mês, a gente sente uma energia, assim, mais expansiva e, ao mesmo tempo, acolhedora, que a gente chama de energia da mãe. Então, a gente quer acolher, a gente quer estimular as pessoas, a gente tá, assim, naquele brilho, a gente quer socializar, a gente quer ir pra festa, quer se reunir com os amigos, né, online, né, gente, porque a gente ainda tá numa pandemia. Então, quem puder, fique em casa, por favor. E se sair, usem máscaras. E aí, a gente também percebe que, às vezes, vai chegando mais pro final do mês, a gente vai ficando um pouco mais, assim, ranzinza. Essa é a palavra. A gente vai se identificando um pouco mais com o que a gente costuma dizer assim, nossa, tô ranzinza que nem um idoso, né? Mas é isso mesmo, porque a gente vai entrando num estágio de que a gente, como já tá chegando perto da menstruação, o corpo, ele tem uma sabedoria tão incrível que ele, ele sozinho, ele começa a fazer, tipo, um controle de caixa, vamos dizer assim, né? Então, ele pega ali tudo o que foi até aquele momento e começa a analisar, tá? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu tive vontade de fazer e não fiz, né? O que eu fiz e eu não gostaria de ter feito. Então, a gente vai ficando mais introspectiva. E aí, quando, de fato, tá chegando bem pertinho de menstruar, a gente fala que a gente tá na energia da feiticeira, né? Da bruxa. E aí, às vezes, acontece de alguns lugares. a feiticeira e a bruxa ser antes e a anciã ser depois, porque tá relacionado com a morte, quando a gente sangra, né? Então, é uma limpeza do nosso corpo físico que tá acontecendo através da menstruação. Então, por isso, é muito comum, quando a gente tá próxima de menstruar, a gente tem uns insights, né? Tem umas intuições, tem uns pensamentos que normalmente a gente não tem ou normalmente a gente não prestaria atenção. Então, nós mulheres, gente, nós somos igual à natureza. A natureza não tem primavera, verão, outono e inverno? Nós somos igual. Igual. Então, a ideia de sagrado feminino é resgatar essa consciência de que as mulheres são cíclicas e parar de vez com toda de dizer que mulher é louca, que mulher é instável. Não, é louco quem acha que a gente é louco, porque não tem, não tem como você ser uma coisa só a vida inteira, gente, isso é irreal, tá? É por isso que tem tanta gente doente no mundo. Nós estamos em constante evolução, em constante mudança. Não tem como eu querer exigir, por exemplo, que a Elaine seja a mesma Elaine de cinco anos atrás ou a mesma Elaine do ano passado. Isso não acontece, gente. Isso não rola. E com a gente rola semanalmente no mês, né? Sim, a gente muda durante um mês, a gente passa por quatro transformações. Imagina. Então, pra quem não tem esse entendimento ou pra quem tem preguiça de estudar, pra quem tem preguiça de pesquisar, vai começar a dizer que é mimimi, que a mulherada é doida, que é TPM. Não, gente. É uma coisa natural que antigamente era muitíssimo valorizado, era muitíssimo respeitado e que quando o patriarcado assumiu, quando foi descoberto como que as mulheres engravidavam, então os homens acharam que era dono da porra toda e aí começou a descambar tudo do jeito que estamos aí atualmente, não é mesmo? Agora, deixa eu fazer um adendo. Deixa eu fazer um adendo. Você tá falando tudo isso e assim, eu só não tô viajando na maionese porque eu tenho uma amiga muito querida, professora, inteligentíssima, a mina passa, assim, todo concurso público ela passa de primeira, a Maria Vasconcelos incrível, maravilhosa. e ela veio me contar que ela estava estudando o ciclo dela porque por isso que a Erika falou que é todo mundo diferentinho porque você consegue muitas vezes estudar pra entender e é um estudo de autoconhecimento, tá gente? Consente de parar e se autoanalisar. Vai ter alguém que vai te instruir ali e falar quais são os processos e você vai ter que se observar pra entender. Eu ainda não entendi totalmente esse churrolê mas essa minha amiga muito maravilhosa, inteligente, acadêmica, a porra toda, entendeu? É super consciente de si, estudiosa pra caramba, estuda, faz este trabalho consigo de autoconhecimento e ela mesmo falou pra meia, tolaine, é legal porque, assim, eu consigo identificar em qual período que eu estou e aí, primeiro, eu não me cobro tanto quando eu não estou tão produtiva porque eu entendo que é o meu corpo e isso é maravilhoso, né? Quando eu sei que eu tô no gás eu aproveito e dou o gás, entendeu? Quando eu percebo que eu tô... Então, assim, ela usa isso pra ela aproveitar melhor a vida e não se martirizar quando ela não tá dando conta, né? Assim, não tá no auge, vamos por dizer assim, né? Então, ela vai tendo esses autocuidados como ela também a partir disso. É isso mesmo. O sagrado feminino, ele trata disso. É de autoconhecimento da mulher, um autoconhecimento que foi arrancado de nós, essa é a palavra, foi arrancado de nós quando o patriarcado assumiu, né? Então, quando os homens se julgaram ser melhores porque eram eles que colocavam a sementinha em nós, então eles achavam que, ah, agora quem manda é a gente. E aí, o que aconteceu? Então, essa... Como é que eu posso dizer? Foi um projeto mesmo de fazer com que as mulheres não se conhecessem, porque se a gente não se conhece, a gente não tem controle sobre a gente, não é? Porque se você não sabe quando você entra no período fértil, como que você vai ter controle da sua sexualidade? Se você não se toca, se você não conhece seu corpo, se você não é capaz de você se gerar alto prazer físico e mental, você está totalmente à mercê do outro, né? Então, o sagrado feminino fala disso. E aí, eu fico muito chateada, essa é a palavra, quando as pessoas, num geral, acabam pegando os piores exemplos de sagrado feminino, às vezes, para atacar e justificar o motivo de que, ah, eu não faço parte do sagrado feminino. Eu penso assim, gente, em todas as áreas tem maus profissionais, tá? E dentro desse nicho que foi criado capitalmente falando, né, já que a gente vive num sistema capitalista, o sagrado feminino não ia ficar de fora, a galera ia dar um jeito de ganhar dinheiro também em cima dessa ideia e desse desejo de resgate e de autonomia das mulheres, né? De voltar a se conhecer, de voltar a dar atenção para a intuição, de voltar a celebrar a ancestralidade, de voltar a cultivar os ritos, né, e rituais que trazem bem-estar, harmonia para o nosso corpo físico e mental e também para o espaço onde a gente habita. Então é sobre isso que fala o sagrado feminino, é sobre você se conhecer primeiramente, você ser capaz de identificar as suas fases e usar essa fase a seu favor dentro da sua vida profissional, dentro da sua vida afetiva, é sobre isso. E aí, infelizmente, a galera acha que sagrado feminino é sobre ficar, é sobre você se transformar em outra pessoa, é sobre só usar saia, é sobre você ter que mudar seu cabelo, você ter que fazer tatuagem, essas coisas e não, gente, eu entendo que na verdade... Jantar em torno de uma fogueira. É, gente, não que isso não seja maravilhoso, eu sou suspeitíssima para falar muito que eu amo de paixão uma fogueira, eu quase deito assim dentro. Mas eu posso te dizer uma coisa, você chegou a assistir Any With Me? Já, assim, eu não assisti ainda, mas eu, a minha filha já assistiu, a minha filha já assistiu, ela falou, mãe, você vai adorar. Você vai. Provavelmente. Você vai. Tem uma cena que, olha, eu juro que Deus, me arrepiei aqui. É uma final, não é que elas estão dançando em volta de uma fogueira. pedra de pedras e tal. Eu acho que eu assisti essa cena. A Any é super pra frente, né? É super inteligente, feminista, tal. Questionadora. E aí ela cria vários rituais, né? Com a galerinha dele. Clube da Leitura, ela faz uma série de coisas. Sim. E aí tem essa cena em volta da fogueira. E é muito interessante porque a Any é adotada, tá super fora, assim, né? Da normatividade daquele lugar e vai mostrando pra gente uma série de acontecimentos com aquelas crianças, né? Uma menina que é super apaixonada por um menino. Ela só quer agradar o menino. O menino nem liga pra ela. A outra que os pais não querem que estude. E aí ela vai confrontando todo esse lugar e as pessoas, né? As próprias crianças. De repente, ela cria uma fogueira lá com as meninas e elas se vestem, assim. E elas dançam e elas cantam e elas vão fazendo falando palavras de ordem. Cara, um monte de menininha, velho. Tipo assim, essa cena... Então, isso é ritualizar. Sim, isso é ritualizar. Então, o que que é o rito? Rito e rituais nada mais é do que você tornar um momento importante. E aí, pra você tornar esse momento importante, você pode se utilizar ou não de instrumentos que venham a potencializar o seu estado físico-mental e energético pra que você consiga alcançar aquele objetivo daquele rito. Então, essa cena, né? Que a Elaine falou do seriado é um ritual. Por quê? Pô, as meninas naquela época, né? Porque provavelmente era 1800 e alguma coisa, né? Pela estética da série. Então, imagina, né? Uma época... Caramba! As mulheres não podiam nada, né? Não podiam estudar porque, nossa, não podia ser mais inteligente do que os homens. Tinha que ficar à mercê dos caras, né? Pra ele escrever qualquer bosta lá e elas acharem que tava escrito uma coisa maravilhosa e não era. Então, essa dança, eu entendo que essa cena da dança e da fogueira é um grande ritual de exorcismo. Elas tão exorcizando, né? Toda essa mentalidade pequena, toda aquela angústia. Então, é você pôr pra fora e você está feliz, você celebrar, né? Então, o ritual é você celebrar, é você tornar importante. São ritos ou são momentos que te fazem bem e que são importantes pra te ajudar a assimilar momentos da sua vida, né? Por exemplo, funeral é um ritual, né? Um ritual de despedida, né? A gente, infelizmente, também perdeu-se essa naturalidade da morte, né? O patriarcado fez da morte uma coisa muito terrível, né? Onde você tem que evitar a morte de todas as formas e antigamente não se tinha essa visão da morte, né? A morte é apenas mais um estágio da vida, né? Então, as pessoas não tinham esse medo absurdo de morrer como se tem hoje. Claro, gente, eu não estou falando de mortes horríveis, mortes causadas por outras pessoas, né? Mas, morte no sentido de natural mesmo da vida. Então, por exemplo, entender como um ciclo, né? Porque a gente está aqui agora, mas daqui a pouco a gente não está, mas ninguém sabe para onde que essa nossa energia, né? Essa nossa essência vai. Ninguém sabe. Pode existir um milhão de livros aí supostamente dizendo o que vai acontecer, mas ninguém sabe o que vai acontecer, galera. A gente só vai saber quando chegar a nossa hora. Então, por exemplo, vou citar aqui um ritual bem simples que acho que todo mundo faz. Um ritual básico que todo mundo faz é o que você faz? A primeira coisa quando você acorda. Você vai no banheiro para se aliviar. Normalmente. Meu amor, né, gente? Se você não acordar e não ir para o banheiro para se aliviar, vai no médico. Porque alguma coisa tem de errado aí. Então, é um ritual. É um ritual de limpeza. Porque você acorda, você precisa esvaziar, né? Então, você vai já começar uma limpeza física no banheiro do seu corpo, né? E ao mesmo tempo, eu entendo que você pode também começar uma limpeza energética. se a gente não estiver, lógico, naquele péssimo vício de já ir para o banheiro com o celular. E, gente, eu não estou falando que eu não faço isso, tá? Então, vamos já deixar as coisas muito claras. Mas é um ritual, porque enquanto você está ali no trono, você está pensando no que... Como que vai ser seu dia, né? Então, ah, eu vou tomar café e aí eu tenho isso, isso e aquilo. E aí, de repente, né, depois que você fez essa limpeza interna, você vai, né, para a pia, para lavar o rosto, para arrumar o cabelo. Gente, isso é um ritual de autocuidado. É um rito. Porque você está cuidando de si, você está se preparando para o dia que está começando. E aí, tem várias formas de você tornar esse ritual um ritual mais prazeroso, que você sinta a vontade de praticar. Então, você pode, quando você levantar, você pode pôr uma música agradável, você se perceber. Eu! Para você... Isso, a Laine, por exemplo, a Laine, ela acorda cedo, mas ela percebeu que o corpo dela não estava muito, assim, no mesmo pique do que o mental dela. O que ela fez? Ela já pôs logo um pancadão. Que é para subir a energia do corpo. Então, é sobre isso, gente. Então, você pode, e isso é muito particular. Então, você, primeiro, você acordou lá, abriu seus olhinhos, percebe como que você está? Como que está a sua energia? Você está cansada fisicamente ou você está cansada mentalmente? Né? E dentro disso, o que você acha que se você fizesse, você poderia mudar esse estado? Ah, eu acho que se eu colocar uma música animada para cima, eu vou melhorar. Vai e põe, e vai para o banheiro se aprontar, e deixa a música rolando. Ah, eu acho que se eu acender um incenso, vai criar, vai ter um cheirinho, eu vou me animar. Vai e faz. Então, é sobre isso. rituais é isso, é você tornar momentos cotidianos agradáveis, a ponto de que você não consiga mais viver sem eles. E isso não é vício, tá, gente? É simplesmente, você se sente, é prazeroso, você praticar esses ritos e rituais. E aí, falando, né, que a Leine falou que eu falo bastante palavrão, essas coisas. Outra coisa que às vezes me chateia bastante, é que as pessoas têm a ideia, de que quando você é uma mulher e você é participante, ou você está inserida, ou adentrando, né, neste novo conhecimento do Sagrado Feminino, você se torna uma pessoa, assim, iluminada. Não, gente, mentira, tá? Não existe isso. O Sagrado Feminino, ele, é isso, é sobre você se conhecer, você conhecer seu corpo físico, você conhecer seu corpo mental, sua mente, e principalmente você se aceitar, tá? Você aceitar o seu templo, esse corpo de carne que a gente tem. Então, o Sagrado Feminino é isso. Se vocês encontrarem o Sagrado Feminino com essas coisas de, ah, tem que emagrecer, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que usar isso, tem que usar aquilo, gente, corre, tá? Foge, porque não é sobre isso, é sobre você fazer o que você gosta, com consciência de que isso é bom pra você, e de que isso não vai prejudicar os outros. Porque a partir do momento que você também tem atitudes, que você sabe que te prejudica, já também não é Sagrado Feminino, tá? Então, é mais essa ideia de que, de tirar essa mulher de lugar de pecado, que algumas instituições religiosas colocaram a mulher, tá? Então, é entender que, assim como o homem, nós estamos num estado de evolução. a diferença, talvez, porque a gente menstrui, e a gente tem essa troca energético-física, talvez a gente, a nossa intuição seja maior. Então, a gente consegue perceber melhor, certas sutilezas, que passam despercebidas pelo masculino. É sobre isso. Elaine, se você quiser comentar alguma coisa, ou quiser perguntar alguma coisa também, gente, quem tiver aí, a gente tá com seis pessoas aqui, com a gente, no momento, se vocês tiverem perguntas, mandem aí nesse balãozinho, que tem uma interrogação, que eu vou respondendo. A live vai depois ficar salva, e vocês também, se quiserem perguntar lá, pode perguntar também. Ô, Érica, no balãozinho, não sei, porque às vezes dá pau, tá? E não aparece. Então, pode mandar. Então, manda nos comentários mesmo, gente. Então, eu quero dar uma dica, né? Porque com isso tudo que a Érica falou, tem um documentário, que eu espero que esteja ainda no YouTube, que chama Clítoris. Clítoris. É esse mesmo? É. O nosso. Dá uma olhada, porque eu acho que são 40 minutos, 45 minutos de documentário, falando, né? Da treta, menina, deste negócio na vida. Porque como a Érica falou, né? Muitas vezes, homens escreviam, e a mulher não tinha espaço. Inclusive, nossa vagina não teve espaço durante muito tempo nos livros, de biologia, né? Dos meninos já estavam lá, desenhados, estruturados, tudo certinho, com setas, explicando onde era o quê, pra que servia. E da mulher, nada. Demorou muito. Estudos, uma série de coisas. Então, só pra vocês terem uma ideia, até essa coisa da loucura da mulher, né? Ficava-se de tempos em tempos. Bota Clítoris, tira Clítoris. Deixa o Clítoris, tira Clítoris. As mulheres, elas sofriam, né? mutilação, porque alguns médicos, alguns homens, viravam assim, não, essa mulher tá tendo um surto de loucura, e isso é por decorrência, é por conta do Clítoris. Então, tira, né? Tanto que, vai se criar o vibrador dentro de uma clínica, né? Porque aí passam a entender, não, ó, se ela sentir prazer, se daqui for estimulada, ela melhora. Olha só, também super percocedoso. Mas olha só que interessante, só complementando, e quando eles falam dessa coisa do Clítoris, e essa coisa de tira, não tira, e depois a introdução do vibrador, na verdade, é mais uma forma de podar as mulheres. Por quê? A gente sabe que o Clítoris, ele é um órgão exclusivo pra sensação de prazer. Gente, é pra isso que o Clítoris serve. É só pra isso, pra dar prazer pra mulher. Tá? É isso, e ponto. Não, tudo isso, né amiga? Vamos combinar. Não, só, perdão, me expressei mal. O Clítoris é pra tudo isso, pra nos dar prazer, sozinhas, principalmente, tá? Você acha mesmo que os homens iam gostar disso? Preguiçosos do jeito que a maioria é, que não tem a menor, não tem a menor vontade de conhecer o corpo feminino, aí, já deixo você terminar o seu raciocínio. E aí, essa coisa, né, de pinga nitrato de prata no Clítoris, pra evitar que as moças se masturbem, amputa, tudo pra quê? Pra que a mulher só consiga ter prazer com a penetração. E aí, surge a tal da coisa do vibrador, que é necessário que outra pessoa faça. Lógico, depois as moçoilas muito espertas, né, foram lá, adquiriram os tal dos brinquedinhos e começaram elas sozinhas. Mas então, a loucura nada mais é, é de quando a gente tá de tanto saco cheio, você tá falando, as pessoas não te ouvem, você tá comunicando teu sentimento, as pessoas estão dizendo que você é louca. Você tá ali sendo magoada, sendo oprimida, sendo massacrada, e aí quando você reage, você é tido como louca? Isso é uma coisa muito doentia. Então, foi um período complicadíssimo. E como a Alain disse, né, a nossa vulva nunca teve em livros, antigamente. Eram os homens que ditavam o que era e o que não era. E os experimentos que foram feitos com as mulheres negras pra descobrir a anatomia da mulher, a coisa mais horrorosa e desumana da face da terra. É isso, pode continuar, Elaine. Não, então, tiveram, teve um rapaz, né, nessa história toda que falou, não, deixa a mulherada porque isso daí é maravilhoso. E a mulherada fazia festa. Então, quando você vai ver esse documentário, eles vão explicar, eles vão mostrar o tamanho da vulva, da mulher, o tamanho do clítoris, né, qual, gente, depois que eu vi isso, eu descobri tantas coisas por aqui que vocês não têm ideia, um dia posso contar pra vocês. mas, o que que é interessante, tem vários experimentos, né, que mulheres vão passar a ter curiosidade em estudar mais o corpo feminino e se eu não me engano, assim, tipo, 2000, tá, anos 2000 já, não estamos falando de muito tempo atrás. E aí, eles vão trazer informações pra gente, como, por exemplo, que história é essa que mulher não é visual, né, fizeram um experimento lá que a mulherada assistindo um filme, elas tinham cinco vezes, uma estimulação cinco vezes mais rápida do que os homens. Sim. Né, então quando você vai vendo aquele documentário, você vai falando assim, pera, mas, que negócio é esse de que a gente não tem tanta vontade de ter relações sexuais, que negócio é esse que mulher é frígida em comparação com homem, tá meio estranho isso, aí você vai entender o que a gente tem aqui que gera prazer, aí dá pra entender todas essas obstruções de informação, esse lugar. E essa coisa também da gente não ter, né, vontade, tá também relacionado com o ciclo, né, então eu percebo, por exemplo, que quando eu tô bem próxima de menstruar, eu não tenho mesmo vontade, gente, não tenho vontade de fazer sexo e tá normal, isso é normal, entendeu? E eu percebi também que assim, um dia ou dois depois de eu menstruar, aí a vontade volta. E aí tem um ápice também de quando eu evoluo, aí também a vontade vem, então o Sagrado Feminino fala sobre disso. O eu templo tem a ver com isso, é a gente entender o nosso corpo como um templo, como um lugar sagrado, como um lugar, um espaço que nós devemos ter amor e nós devemos nos cuidar. então, pra gente ter uma vida plena, primeiramente, a gente tem que estar bem com o nosso templo, com a nossa casa, com a nossa carne, né, então, a partir desse bem-estar que a gente consegue se conhecendo, se autoconhecendo, a gente entende que o nosso corpo físico é um templo e que ele deve ser respeitado, ele deve ser cuidado com muito amor e carinho, a gente deve debruçar-se sobre ele e averiguar, perceber, entendeu, e não ficar jogando esse templo na mão de outros, colocar o seu templo, o seu corpo na mão de outros a fim de que essas pessoas te tragam felicidade, a felicidade está nas tuas mãos, não está na mão de ninguém. Então, quando eu falo de eu templo no meu trabalho de TCC, baseado também nos livros que eu já li na ETEC, é sobre isso, é sobre a gente entender que nós não somos separados. Essa ideia de separação de corpo e mente é uma ideia masculina, porque se a gente fosse separado, se a gente tivesse um corpo, então, vocês aí que estiverem assistindo, né, eu pergunto para vocês, se realmente a gente não é um corpo e a gente tem um corpo, por que que quando alguém magoa a gente o nosso coração dói ou a boca do estômago da gente dói? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Se a gente tivesse um corpo, entendeu? Então, é sobre isso, nós somos um corpo. Então, quando a gente, às vezes, fica com pensamento negativo sobre nós mesmos, a gente está alimentando o nosso corpo físico com energias horrorosas, entendeu? Com composto químico, horroroso, porque se tem a serotonina, que é o hormônio da felicidade, que quando a gente consegue estar num estado bem bacana com a gente, que a gente consegue ter controle sobre os pensamentos, que a gente consegue identificar os nossos pensamentos e, na medida do possível, ir modificando eles, a gente percebe que essa descarga de hormônio, da serotonina, ela invade o corpo todo. Então, isso a gente percebe muito mais facilmente quando a gente dança, por exemplo, um estilo que a gente gosta muito ou uma música que a gente gosta muito, a gente fica feliz, a gente até chega no espelho e fala, nossa, uau, tô demais. E quando a gente está chateada com alguma coisa, principalmente, às vezes, com comentários areia, areia, ou com imposições de fora, a gente também produz hormônios que não são legais. E aí, a gente tem aquele sentimento de enjoamento, o coração dói, a gente fica encurvado porque a gente quer esconder o externo. Então, o templo, que eu falo no meu trabalho, o templo é o seu corpo. Então, você que está aí me assistindo e você, depois que vai assistir a live, depois que não pode estar aqui agora com a gente, o templo, somos nóses. Nós somos esse templo, o seu corpo, você é esse templo. Então, a gente tem que cuidar dele com o maior carinho, com o maior cuidado que a gente tem. E a gente parar também de ficar querendo se enquadrar em padrões que são irreais. Gente, a natureza não é igual. Se você pegar uma árvore, por exemplo, eu estou aqui com as plantinhas, aqui atrás. Se você pegar essas plantinhas, você vai ver que não tem uma folha igual. E é a mesma planta. Porque que diacho com a gente e tinha que ser assim. Ah, as mulheres têm tudo que ser assim. Os homens têm tudo que ser assado. Nem na natureza não é assim. Então, o Eu Templo fala sobre disso. Quando eu falo de espaço sagrado, é sobre essa relação também da gente modificar o nosso olhar para a nossa casa. Para o espaço que nos abriga. E quando eu falo disso, é, como que é a sua casa? Sua casa reflete quem você é? Como assim, Dolunay? Na sua casa, como que é a decoração da sua casa? Sua casa tem a cor de parede que você gostaria de ter porque você viu em algum lugar e achou legal? A sua casa tem algum quadro, alguma arte, alguma arte que você mesma fez, que você, né, que você curtiu tanto o processo ou aquela arte, aquela lembrança está guardada dentro de uma caixa, dentro do armário? Então, quando eu falo de espaço sagrado, é a gente tornar o nosso ambiente um espaço agradável a ponto de que ele seja uma ferramenta que ajude na nossa evolução enquanto ser humano e também enquanto pessoas dançantes, né? No meu caso, da Alane, que somos professoras de dança, então a gente fala, eu falo no meu trabalho do espaço sagrado, de você ter um outro olhar para a tua casa, de você perceber a sua casa como um templo também, é um espaço que te acolhe, que você, né, tem ali para dormir, para se alimentar, para tomar banho. Agora que a gente está, né, na quarentena, a gente começou a trabalhar em casa e fazer tudo em casa. Então, já que a gente está passando o maior tempo em casa, nós precisamos, gente, isso é essencial, é essencial ter um ambiente harmonioso, bonito, que você se sinta confortável de estar ali. E não, às vezes, uma casa como acontece com a maioria das pessoas, uma casa que a pessoa só tem uma casa para ir dormir e ir tomar banho, mas não gosta da própria casa. Eu acho isso, assim, tão estranho, tão esquisito. E aí, gente, quando a gente fala de decoração, isso não tem nada a ver. Por exemplo, alguém pode falar assim, ah, mas eu moro em casa alugada. Tá, e? Isso não quer dizer nada. Por mais que a casa seja alugada, isso não te impede de você pintar uma parede de uma cor interessante, não impede de você fazer uma arte bonita na parede. A não ser que o dono não permita, porque às vezes não permite. Aí, nesse caso, nesse caso do dono não permitir, por exemplo, você fazer intervenções mais fixas, seria pintar de uma cor diferente, você pode decorar de outras formas, né? Coloca umas artes, uns quadros, de repente, até umas pinturas que você mesmo fez, para quem tem filhos, desenhos que os filhos fez, né? Quando era criança. Ou então, de repente, você tem um chale que foi da tua avó, da tua mãe, ou até mesmo um chale seu que é muito bonito, você pode pendurar ele na parede, ou então você pode ter uma bancada com plantas, você pode trazer mais plantas para a tua casa, você pode ter tecidos diferenciados, né? Que estejam ali também enfeitando a sua cama, o seu sofá. De repente, pensar numa outra configuração da cozinha, pensar que tem móveis, que os móveis, eles caminham, gente. Então, também, sair dessa padronização de que no quarto tem cama, guarda-roupa, mesinha de cabeceira, e, sei lá, alguma outra coisa. É expandir. Ah, o que eu gostaria que tivesse no meu quarto? Por exemplo, eu. Eu, como eu tenho um... a minha casa, ela não é grande, e eu sempre dancei em casa porque eu não tinha condição financeira de ter aulas em outros lugares, e muito menos de pagar um espaço para poder praticar a minha dança. Então, eu sempre dancei em casa. Então, o que foi melhor para mim? Eu me livrei da minha cama. Então, meu colchão é no chão, eu durmo tranquilamente, meu marido não reclamou, por incrível que pareça, ele gostou muito. Para mim, ficou muito mais fácil de pegar o colchão, levantar e jogar ele lá no corredor para ter um espaço amplo para eu praticar a minha dança, para eu praticar as minhas atividades físicas. E, ao mesmo tempo, eu acho muito mais fácil de organizar. Por exemplo, eu agora, normalmente ele fica assim, né, de comprido. Eu agora só virei ele aqui para poder encaixar aqui a mesinha para a gente estar aqui nessa conversa deliciosa. Então, quando eu falo de espaço sagrado, é a gente também modificar o olhar para os ambientes que a gente vive. Tanto a nossa casa quanto os ambientes de trabalho. Então, é você ter um pouco da sua personalidade ou muito da sua personalidade aonde você mora ou aonde você trabalha. E isso também reflete nas pessoas que chegam até a sua casa ou até mesmo em você. Então, é a gente perceber que se eu estou num lugar agradável, eu vou ser muito mais produtiva, eu vou ser mais criativa, eu vou ser mais focada, eu vou estar mais atenta a mim e aos outros. E quando eu estou num lugar que não é agradável, a gente não tem ânimo, gente. Não adianta, entendeu? Por exemplo, é que nem quando você vai em algum restaurante ou, sei lá, em qualquer outro lugar que você entre e o espaço não é bacana, entendeu? Ou, às vezes, é escuro. Ou não recebe bem, ou então, sei lá, tem um, né, é sujo, ou então bagunçado, você não se sente bem. Então, o Eu Tempo Espaço Sagrado fala disso. Fala desse nosso entendimento de que nós somos um único ser físico-mental que não tem separação da nossa mente e do nosso corpo. E também, de quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue transformar o nosso espaço. E é muito interessante, e aí eu posso, todo mundo já passou aqui por isso. É que nem quando, sabe quando a gente faz aquela mega faxina em casa? Que você faz aquela faxina, você limpa, depois que você termina, você não olha e não parece assim que tá tudo mais claro, que tá tudo brilhante? É sobre isso. E, às vezes, a pessoa pode falar, ai, do lunar, mas aí tem um monte de coisa, aí fica um monte de coisa pra limpar, vai ter muita sujeira. É uma questão de você se organizar. Então, acho que da mesma forma que a gente se organiza na vida e a gente tem os dias certos pra organizar o guarda-roupa, por exemplo, ou os dias certos, né, de lavar o banheiro, de fazer faxina, a gente pode aplicar também esse cronograma em cima das nossas decorações, então, pra quem tem preocupação aí de ficar muita coisa pra limpar. Mas pode dizer uma coisa? É isso. Fale, fale. Porque, assim, a casa da Érica, né, que foi, esse é o ponto onde a gente chega e fala assim, quando deram a sugestão pra gente fazer o trabalho juntas e estudar juntas e ver se rolava. Quando a Érica começou a falar do trabalho dela, ela falou, deixa eu te mostrar a minha casa. E aí ela, pelo celular, a gente ia em live, assim, ela começou a me mostrar. E eu juro pra vocês, eu senti que eu estivesse dentro de uma casa de algum membro de uma tribo. eu olhei a casa dela conforme ela foi passando pelos lugares e eu fui imaginando uma série de coisas, uma série de lugares, de imagens me vinham à cabeça e eu falei, cara, eu acho que eu nunca vi uma casa assim, né? De repente, não seria a minha casa, mas é a casa da Érica com toda certeza. Isso é importante você falar. É a casa da Érica com toda certeza. Então, assim, muitas cores, no mesmo cômodo, várias cores, plantas, coisas afetivas ali, e, assim, ela faz isso, gente, de um jeito que eu não seria capaz de fazer, porque eu não sou a Érica. Então, ela organiza de um jeito que, cara, é uma série de elementos muito distintos que ornam de uma forma que fala, cara, é a casa da Érica, né? Eu já vou por um outro caminho, né? Mas, por exemplo, ver a casa dela me inspirou muito. Gente, ela fez uma parede onde ela estava durante o processo dela do curso, ela pintou uma flor em dourado na parede dela, e quando eu vi ela ali desenhando, cara, me deu um negócio, porque é isso, né? A gente está muito acostumado com, ah, isso aqui eu não sei fazer, ah, aquilo ali eu não sei fazer, ah, eu boto alguém para fazer, ah, eu não tenho dinheiro para pagar alguém para fazer, ah, eu não tenho dinheiro para comprar aquele negócio que eu queria colocar aqui. E, meu, às vezes, a gente não tem tempo porque, como a Érica falou, às vezes a gente não administra bem o nosso tempo. Às vezes a gente passa um tempão aqui nas redes sociais, nem se dá conta, voa, e a gente poderia estar pegando um cantinho da nossa casa e fazendo alguma coisa com as nossas mãos. Transformando. Porque eu acho que mais do que transformar, sabe uma coisa que eu fico muito feliz? É quando eu faço alguma coisa e construo com as minhas mãos. Ah, eu também. Me dá um poder me dá um poder de falar fui eu que fiz isso daqui. Sim. Aquilo passa a ter um outro valor. Então, assim, você vai limpar, você vai cuidar, porque você sabe o trabalho que deu, você sabe a sensação que você estava ali fazendo. E eu vou dar um exemplo que aí foi uma outra coincidência com a Érica que quando eu, em 2017, várias escolas começaram a fechar, várias coisas começaram a acontecer. Fui perdendo espaços por conta disso, né, que estavam fechando, que não ia ter mais aula. Eu falei, gente, eu não aguento mais ficar andando com as minhas alunas de um lugar pro outro. O que que eu faço? E aí eu tinha três saídas. A primeira era trazer as alunas pra vir pra minha casa, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu pensei, cara, eu tô num bairro periférico. Eu não tenho espaço aqui. Eu já tava dando algumas aulas particulares aqui na sala da minha casa. Né? Mas eu falei, não sei, acho que é muita doideira. Tentei pensar num espaço pra levar as minhas alunas, mas eu tava vindo de um lugar que era muito maravilhoso e eu falei, eu não vou jogar minhas alunas na mão de qualquer pessoa. Então eu queria alugar a sala, né, nas aulas, e aí eu cuidaria das minhas alunas e os lugares não queriam. A terceira opção era tentar alugar um lugar. E eu falei, cara, se eu for alugar, porque assim, se eu viesse pra minha casa, o problema que era, tipo assim, aonde eu vou levar minhas alunas, eu tô ganhando, eu vou perder tudo, eu já não tô ganhando grandes coisas, meu valor triplicaria. Né? E aí, o que foi que eu fiz? Falei com a minha terapeuta, eu falei, Lani, você precisa deitar a cabeça, só que eu tava, tipo assim, ah, eu vou colocar dentro da minha casa, porque tantas pessoas julgam e falam que, ah, as pessoas que ficam dando aula em casa cobram barato e tal. E eu ia manter o valor, né? Inclusive, as minhas alunas falaram, você vai manter o valor, né, Lani? Eu falei, vou manter. E todo mundo concordou, porque a ideia era o trabalho, né? E querendo ou não, eu pago aluguel nessa casa também, aí com a pessoa circulando, tem custos da mesma forma. E eu lembro, o que foi que eu pensei? Eu falei, e se eu desmontar a minha cama? E aí eu desmontei a minha cama, e onde é que o meu colchão fica? No corredor também, né? Pra quê? Pra gente poder dançar. E aí se não bastasse o meu quarto ter virado a minha escola de dança, né, que em 2007, 2017, a gente chegou a receber aqui, na companhia, quase 30 alunas, e aí eu tô falando, gente, eu moro num bairro afastado, não no mesmo lugar, tá, dentro da, mas assim, geralzão, que eu não tava esperando, em três meses, acho que menos que isso, porque no final do ano a gente já teve apresentação, que também a gente teve que abrir duas sessões pra público. Então assim, era o meu quarto, era o meu lugar de dançar, de criar, de desenvolver, é um lugar que eu gosto, eu gosto de deitar e eu gosto de dançar. E agora, durante a pandemia, tinha um espaço que a minha ideia, né, quando eu reformei aqui, que eu inclusive reformei junto com o meu sócio, a gente fez, e foi lindo, quando eu parei e olhei, eu falei, cara, que gostoso, sabe, a gente fez uma espécie de lojinha, que não deu tempo de acontecer, porque em seguida foi a pandemia, paramos com o atendimento presencial, e eu demorei um pouco pra fazer, mas junto com o Alcides, novamente, a gente ressignificou aquele lugar e fez o que é meu escritório, que eu precisava de um lugar melhor pra sentar, pra me acomodar, porque não tava confortável, eu ficava mudando de lugar pra lugar, não tinha foco, né, então a gente criou, tipo, ah, vamos fazer uma mesinha, vamos, mete uma prateleira aí, enfim, a gente reorganizou aquele espaço e a gente fez isso, sabe, a gente pensou, e ficou lindo, tá, mudamos, então hoje o meu quarto é quarto escritório e sala de dança, aí você fala, Leni, como que você faz com isso? Cara, tem um espaço pra cada canto, pra cada coisa, quando eu coloco a minha cama, eu não fico olhando pra parte do escritório, eu não deixo o computador ligado, não muda a minha vida, não é tipo assim, ah, estou dormindo no trabalho, não, é outra coisa, então, foi muito legal quando a gente começou a trocar essa ideia, porque é isso, né, é olhar pra nossa casa e entender quais são as nossas necessidades e o que a gente pode, de repente, fazer pra que ela abrigue as nossas necessidades, porque senão, a gente vira e faz assim, ah, eu não consigo viver o afastamento social porque eu não consigo ficar em casa. sim, acaba virando uma desculpa, né, e aí, eu não tô falando, tá, gente, porque realmente existe sim pessoas que gostam muito de estar em casa e tem pessoas que são mais sociais e gostam mesmo é de estar no fervo, né, a gente sabe que é assim e tá tudo ok, mas a proposta do Eu Templo Espaço Sagrado é pensando nas pessoas que não têm possibilidade de ter um espaço pra dançar, que não têm grana pra pagar espaço pra dançar. E aí, eu enquanto bailarina e professora, foi até interessante quando a gente entrou nesse processo de pandemia que os professores da ETEC perguntaram pra gente, né, como que a gente tava se sentindo estando isolado. E aí, pra mim, foi muito tranquilo porque, por conta também de ter sido mãe muito cedo, eu não tive a possibilidade de sair pra fazer as coisas que eu queria, eu tive que ficar em casa cuidando dos meus filhos, né, mas eu não deixei de fazer o que eu gostava, que é um erro que muitas mães fazem, que é deixar de praticar os seus hobbies, de praticar as coisas que fazem bem pra elas por conta de que é mãe agora, gente, não caiam nessa, tá, a gente consegue conciliar sim, consegue continuar fazendo as nossas coisas, as coisas que nos fazem bem, mesmo depois de ter sido mãe. Então, pra mim, foi uma necessidade, por eu ficar muito tempo em casa pra cuidar dos meus filhos, era urgente, era necessário que eu tivesse um ambiente dentro de casa que fosse aconchegante, que fosse acolhedor e que eu não me deixasse louca no sentido de ai, não aguento mais ficar em casa. Lógico, gente, que todo mundo tem uns períodos sim, que você precisa sair, você precisa conhecer gente nova, você precisa conhecer lugares novos, fazer cursos. Não estamos aqui romantizando a pandemia e vamos viver isolados dentro de casa. Isso mesmo, tá, gente, não é isso. Mas ao mesmo tempo, e quando a professora perguntou isso, que eu ouvindo os meus colegas relatarem que eles estavam assim, já quase pirando porque estavam sem dançar, eu falei, oxe, que estranho, né, porque, tipo, eu não parei de dançar, eu continuo dançando. Lógico que, dependendo do que eu quero praticar, eu não tenho mesmo espaço suficiente para uma atividade que exija movimentação muito ampla. Mas, é aquela história, né, gente, a gente tem que se adaptar. Então, é aquela coisa, a gente trabalha com o que tem, porque se a gente for ficar esperando ter a condição para fazer aquilo que a gente quer, talvez a gente nunca faça. Então, o Eu Templo fala sobre isso, o espaço sagrado é sobre você se permitir criar essas condições. E aí, não tem nada a ver com você ter dinheiro para decorar ou comprar decoração, não, você vai usar o que você tem. Às vezes, é uma madeira dessas mesmo de demolição, que está lá no teu quintal jogada um tempão, às vezes, ela só está precisando de uma varrida, de uma lavada, pronto, já virou uma, vai virar uma estante linda, sabe? Ou então, você tem um restinho de tinta, e aí você quer pintar a cabeceira da tua cama, quer fazer uns motivos ali de flor, ou a parede, enfim, é sobre isso. Mas, principalmente, fale, fale. Inclusive, essa ideia de entender o valor do nosso fazer, né? Da nossa mão de obra, do que a gente, porque muitas vezes os trabalhos, ele não está nesse lugar do esforço físico, né? E a gente esquece, isso é política também, isso é político, né? Você entender o que você é capaz de construir com as suas mãos, seja literal, né? De pegar a madeira, fazer, ou estar dentro de uma empresa, colaborando, né? Através da sua mente, do seu fazer, que não vai ser nesse lugar físico, mas essa compreensão também do seu poder de construir, da sua força, seja homem, mulher, né? É importante também porque está nesse lugar de político. E aí eu lembro que, eu acho que tanto eu quanto você, né? Nós tínhamos nas aulas online, assim, a gente, os professores entravam, pedindo ou não pedindo, a gente ligava a câmera, né? Sim. Porque a gente, e eu acho que foi isso que a gente foi se identificando. A maioria da galera ficava com a câmera fechada, eu falava, cara, eu sou professora e, assim, não tem coisa melhor do que você ver todo mundo na tela, você poder trocar. E aí quando as professoras perguntavam, e aí, gente, como está? Ah, está muito difícil dançar. Ah, eu não estou conseguindo. Ns questões. É óbvio que somos muito diferentes, sabe? É muito diferente. Mas, eu lembro que eu e a Érica, a gente fazia meio assim, né? Eu vi que a Ju comentou aí que fez umas, umas, uma cabeceira estofada. Ela disse que fez uma cabeceira, porque não tinha dinheiro. Então, é sobre isso, gente. É sobre você ir modificando. E a gente, enquanto professoras e dançarinas, eu gosto de ter a minha casa, e que eu falo assim, né? Eu falo que realmente eu pratico o livro do Roger Garodi, que é Dançar a Vida. Gente, eu danço a minha casa inteira. Eu danço na cozinha, eu danço no banheiro, eu danço no quintal. Eu acho que eu só não dancei no quarto das crianças, crianças em piaspa, tá, gente? Porque já tem 16 e 18 anos, os mais novos. Mas, eu só não danço lá porque eu entendo que é o espaço deles, né? Então, tem os instrumentos deles que também eles são músicos. Então, eu deixo assim, mas não deixei de decorar lá. Decorei afetivamente também. Mas lá é um espaço que eu só vou pra lá mesmo quando os outros espaços estão ocupados aqui em casa. Então, e quando aí a gente fala da coisa do ritual e da ritualística dentro da dança, e no meu caso que faço o tribal, né? E o tribal ritualístico, é sobre você usar a dança como uma ferramenta também ritualística pra autoconhecimento, pra limpeza e pra crescimento. Então, você pode muito bem, às vezes um dia você acordou mal, você não consegue identificar muito bem como que você tá se sentindo, pega uma música que faz sentido pra você. E aí, gente, quando eu falo música que faz sentido, pelo amor da Deus, não é aquelas músicas sem noção, que não tem uma mensagem pra passar, tá? São aquelas músicas que tem uma mensagem pra passar. E a gente tá cheio de artistas brasileiros aí maravilhosos, mas não só brasileiros, mas também, né, internacionais, que tem trabalhos musicais e sonoros que transformam a gente energeticamente e fisicamente. então, é usar também a dança ritualisticamente. Você usar a dança como um processo ritualístico pra autoconhecimento e pra mudança de vibração energética e também pra conhecer o próprio corpo, pra conhecer os seus limites, pra você se aceitar, né, pra você ser mais feliz. Então, é parar um pouco aquela coisa de ah, eu não danço porque eu não tenho espaço. Ah, gente, tem. A não ser que vocês morem assim, sei lá, num quartinho de quatro por quatro. É, numa caixinha de fósforo. Porque mesmo na cozinha, por exemplo, né, minha cozinha, ela não é muito ampla, mas ela tem uns espacinhos que dependendo do estilo que eu vou dançar, é o suficiente pra eu me movimentar. Ou então, você pode fazer experimentações com os móveis da tua casa. Senta na cadeira da mesa e experimenta como que é dançar ali. Como que é dançar usando a mesa, como apoio, o banco, a cadeira, entendeu? Como que é levantar e encostar na parede, usar essa parede como apoio também pra sustentar teu corpo dentro de alguma movimentação. Ou então, até na própria cama do quarto. Como que é dançar ali no quarto e sentar e levar as pernas pro alto e rolar na cama e ir pro chão. Então, é você dançar tua casa também. É viver, é você ritualizar tua vida. É você ir criando momentos que são ferramentas que vêm transformar tua energia. E isso não precisa ser demorado. De repente, você tá lá lavando a louça, aí toca aquela música que você sabe que te anima, larga lá, filho, e vai dançar um pouco, extravar, depois você volta pra louça. Então, é sobre isso. Não, eu acho legal essa... E aí é onde a gente vai se conectando, né? Já dancei nesse sofá que eu estou, já dancei na minha varanda que é pra uma rua mais isolada, já dancei na rua que tem um ponto de ônibus que é super movimentado aqui, dancei na varanda e, de novo, estou na Vila Brasilândia, fiz uma intervenção praticamente artística na minha casa com o público na rua e a galera... Podia ter cobrado ingresso, hein? Não, mas assim, só de ver, né? Porque muitas vezes você vai fazer... Eu já fiz intervenção artística antes da pandemia em lugares, né? Que é outra classe social com pessoas extremamente pouco educadas, receptivas e de xingar... Não entendem, né? Não, de xingar, de maltratar numa época... Ignorantes, né? Numa época que a gente estava muito nessa coisa de artista tudo papador da Lei Rouanet, né? Conflitos políticos e tal. E, meu, foi super difícil fazer o trabalho na rua. Imagino. Foi super difícil num lugar que tem uma galera ali que tem... E aqui na Vila Brasilândia eu poder fazer um trabalho de corpo. Ninguém assoviou, ninguém mexeu, ninguém... Então, assim, foi legal ver e era muito interessante porque quando eu não estava olhando as pessoas estavam assim, ó. Quando eu olhava elas... E aí quando você olhava elas... Elas fartavam, tipo assim, não quero me meter. Mas pra você ver, né? Como que é interessante porque, assim, é algo que tocou essas pessoas, então é a tua arte, você estava ali curtindo, você estava ali se curtindo, curtindo a tua vibração, curtindo, né? Seu rito ali, curtindo, dançando e tal. E isso pegou as pessoas. Mas as pessoas, elas entenderam assim, nossa, que lindo isso. Mas quando você olhava elas entendiam assim, é, mas aquilo é particular. Exato, tá em casa. Tá na casa dela. É, porque está em casa, tá na casa dela. Então não é elegante ficar olhando. Mas captou e de repente as pessoas que estavam ali olhando, quem sabe, elas até não ficaram com vontade de entrar em contato com você e perguntar, oi, se é professora de dança ou você, né, dá aula em algum lugar. Então é sobre isso. Eu acho que tem pessoas que devem pensar, maluca, mas por exemplo, eu já dancei na escada da minha casa, com a porta aberta e aí tem um hortifrute. E aí era muito engraçado que as pessoas passavam assim e de repente elas veiam alguma coisa, elas voltavam. E eu fiz exatamente a minha intervenção. E foi muito interessante você falar, né? Essa coisa do maluca. E é tão chocante, né? Como as pessoas estão tão desconectadas de si mesmas que quando alguém se permite ser, né, ser quem se é e dançar na varanda da casa ou na calçada da rua ou até na rua, o povo fica tão chocado que fala assim, nossa, como assim? Mas então, mas aquilo que eu falei, porque elas estão tão podadas, os pais foram tão podados, os avós são tão podados, que quando elas encontram alguém que tem essa coragem de ir contra o sistema e de ser quem se é e, ah, deu vontade, vou dançar aí. Elas não sabem como lidar. E aí tem umas que xingam e tem aquelas que ficam assim, né? Eu vou fazer uma adenda. Eu não tenho coragem, né? Toda vez que eu vou pra esses momentos, eu respiro muito fundo porque não é um público pronto, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então, justamente porque eles foram tão podados, tão... Aquela coisa de isso é errado. Érica, deixa eu concluir essa parte. Gente, a gente é assim, tá? A gente, às vezes, tem que mandar outra ficar quieta, senão não consegue. Não, mas assim, é... Não, mas o que eu quero dizer é que assim, ok, as pessoas são podadas e tal. Elas estranham, têm as reações, mas eu acho que ao mesmo tempo, é... pelo menos aqui, né? Eu já fiz várias aqui na Brasilândia. Eu acho interessante a forma como as pessoas reagem. Eu acho que em algum nível, né? Elas entendem ou que é um trabalho, porque muita gente aqui sabe que eu trabalho com dança, né? Elas se impressionam. Então, eu lembro que uma das meninas do Ortifruti colocou a cabeça aqui e falou assim, cara, que lindo, né? Então... Olha só, tocou, né? É por isso que chama intervenção, porque você vai servir naquele lugar e é o lugar também de, de repente, as pessoas terem... Se sentir mexidas a, de repente, fazer alguma coisa que não é... Sim, sim, é sobre isso, justamente. Pensar nessa coragem. Ou seja, querendo ou não, você já está fazendo um trabalho social, né? Por mais que seja algo que você esteja fazendo no seu particular, nessa coisa de dançar na escada ou dançar na varanda, você é inconscientemente ou intuitivamente, né? A gente já entra na coisa do sagrado feminino. Intuitivamente, você está praticando uma ação social, porque você chegou nessas pessoas e, de repente, você plantou essa sementinha nas pessoas, delas percebendo que elas também podem fazer isso e que não tem o porquê elas se sentirem constrangidas ou envergonhadas de estarem dançando porque estão com vontade, estão nas suas casas, mas tem outras pessoas vendo e, tipo, meu, o problema é de quem está vendo. Então, se, infelizmente, a pessoa é ignorante, culpa da pessoa, problema da pessoa. Mas eu entendo você totalmente que não é fácil porque é uma energia, assim, né? Para quem é ignorante, é uma energia muito violenta, né? Que é dirigida para a gente, essa coisa do xingamento. Então... E eu penso que é assim. E o artista, no meu entender, o artista é um dos profissionais que mais trabalha nessa vida porque o nosso trabalho não é só no momento que a gente está dançando. Tem horas e horas e horas e dias e semanas e meses de pesquisa, de estudo, de ensaio. para entregar um trabalho. E aí, quando você não é um artista que está na mídia, conhecida, né? Aí a galera não consegue ter essa empatia de reconhecimento e de entender que é uma arte, que é artista e que não é vagabundo. Eu acho muito estranha essa associação. Conclui, conclui. Não, mas eu... Assim, esse episódio, até na rua, né? A gente vai parar e prestar atenção no cenário, né? Qual é o contexto daquele cenário. Então, assim, eu não curto muito, de repente, pensar que as pessoas, pela forma da construção, todo mundo vai reagir da forma igual, né? Até porque, muitas vezes, a pessoa pode ser um artista conhecido e, de repente, dependendo do que ele está fazendo, ele vai também receber ataques, as pessoas vão ignorar. O próprio Chico Buarque, maravilhoso, né? Pela ignorância das pessoas, atacam nesse lugar com um cara que é conhecido, que tem um trabalho estabelecido e tal. Mas aqui, foi muito legal fazer, né? Dar aquele frio na barriga. É esse negócio de você não ter já o público que terminou a música, bate palmas, você não sabe como a galera vai reagir. Isso atravessa também no seu corpo. Total. mas o que eu quero dizer com isso é que eu dancei já toda a minha casa, né? Eu danço a minha casa inteira. Eu acho que desse trabalho da Erika, que eu acho que é muito legal a gente pensar agora nesse momento da pandemia, é exatamente isso, né? A gente vai fazer uma aula de dança e a gente pensa ah, não vou ligar a câmera porque eu não estou num lugar legal, né? Ah, eu não vou ligar a câmera porque eu não estou afim hoje de criar essa relação, eu não estou afim de mostrar a minha cara. E pra gente, principalmente, que está dando aula, é legal ver os alunos, poder olhar, poder... Porque assim, a gente não vai estar julgando o espaço de vocês. Até porque se vocês convivem naquele espaço se está bom pra vocês, o que a gente tem a ver com isso? Agora, muitas vezes as pessoas falarem ah, eu não tenho condições de dançar aonde eu moro, ah, não tenho espaço, né? Eu acho que esse trabalho da Erika faz a gente pensar nessa relação do que é o espaço. A minha outra casa que eu morava, eu tinha acabado de conseguir, porque minha outra casa, os móveis, o guarda-roupa era de quando minha mãe tinha casado, no meu quarto. Uma outra parte que tinha em cima da minha cama que eu achava linda, aquelas camas que tinha embutido algo em cima. Era um armário de cozinha que minha tia tinha sido desfeito, que eu tirei as portas, coloquei na parede, ficou só as prateleiras. Enfim, era todo montado com coisas usadas das outras pessoas. E aí, um belo dia, eu fui e comprei os meus móveis e ele era todo planejadinho, assim, colocadinho no meu quarto. Eu tinha, basicamente, um corredor, né? E era lá onde eu dançava. Eu dançava num corredor. Era onde eu montava as minhas coreografias dos meus primeiros solos. Era num corredor. depois eu tinha que lidar com 10 metros de palco, né? E, depois de um tempo, a gente fazendo a reforma, a gente resolveu se desfazer de uma mesa, aí eu tinha mais espaço na cozinha, mas aí eu não tinha espelho. Então, às vezes, eu ensaiava no meu quarto, depois eu ia para um espaço maior, aí, às vezes, eu dançava em algum parque ou na sala de aula que eu fazia aula. Mas, assim, eu dava um jeito de dançar no espaço que eu tinha, né? e eu acho que esse é o ponto, assim, a gente, se a gente quer dançar, é possível dançar em casa, né? e aí, e como você falou, né? Quando, e eu penso assim, se você está se incomodando com o espaço, você tem a possibilidade, está na tua mão você mudar esse espaço, né? Às vezes, a Elaine contou, às vezes a pessoa não quer abrir a câmera porque, sei lá, o espaço não é interessante. Tá, mas o que você pode fazer para mudar esse espaço? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Toda vez que eu vou, essas coisinhas que estão aqui, elas não ficam assim, deste jeito, né? Isso aqui fica lá na minha prateleira que são meus livros de estudo de pesquisa, esse daqui até fica, né? Isso aqui não fica tão, assim, proximinho. Eu organizo isso na hora de fazer minha live, né? Eu coloco aqui, ó, às vezes eu mudo, né? Se eu vou lá para dentro, gente, eu pego as coisas, porque a minha casa, ela não é cheia de coisa. Então, eu pego as coisas e quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero que as pessoas se sintam confortáveis me assistindo, vendo e falam, ah, que é aconchegante. Eu organizo aquele espaço onde eu vou trocar ideia com vocês, né? E no dia a dia, minha casa, ela costuma estar num lugar aconchegante, mas como tem muitas coisas espaçadas, às vezes dá um vazio quando a gente vai fazer alguma live, algum trabalho assim. Então, eu gosto de colocar mais coisinhas para interagir, para dar uma cor, para botar uma plantinha, né? E aqui, em casa, minha mãe era assim, né? É que hoje a gente mora numa casa que os móveis são basicamente embutidos, então a gente não tem muitas possibilidades de mudança aqui. Mas na outra casa, nossa, era muito legal, minha mãe mudava os móveis, eu lembro o dia que eu... isso é muito gostoso. A primeira vez que eu vi, assim, a minha sala, eu falei, o que aconteceu com o sofá? E ela virou e falou assim, ué, mudei de lugar. E eu pensei, e pode? Porque eu tinha visto tanto tempo as coisas daquele jeito. então, que é a coisa da tal da padronização, né? Que a galera enfiou a tal da padronização nos seres humanos e enfiou a tal da padronização também nos espaços que esses seres humanos vivem. Então, inclusive é uma coisa, é uma citação que eu faço no meu trabalho, que é que as casas, se você for reparar, elas são muito semelhantes, elas quase não diferem. Então, normalmente as paredes são pintadas de branca, e aí eu tô falando da Elaine, mas isso não é pra Elaine, né? É um contexto geral, porque eu já visitei muitas pessoas, então, normalmente as paredes são pintadas de branca, os móveis têm uma configuração XY, na cozinha, armário, mesa, fogão, geladeira, na sala, sofá, estante, mesinha de centro, e é isso. Então, e aí, e como a Elaine falou, Eu, minha mãe não, mas eu, desde criança, eu sempre fui uma pessoa que, eu enjoo muito fácil da configuração das coisas. Então, me incomodava, por exemplo, ficar cinco, seis anos com aquela mesma configuração de sala, com aquela mesma configuração de quarto, ou de cozinha. Então, eu vinha com um papelzinho, com uma caneta, desenhava mais ou menos ali, bem engenheira, desenhava ali mais ou menos, media mesmo com régua pra ver quanto que tinha de espaço, fazia as diminuições necessárias, jogava no desenho, ia mudando os móveis de lugar no desenho do papel. Se ficasse uma configuração interessante, aí eu mudava, e sempre dava certo. E aí, muitas vezes, minha mãe chegava em casa e falava, nossa, mudou, que bonito, nossa, ficou mais espaçoso, ficou mais iluminado. Então, é sobre isso, gente. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma cômoda que eu ganhei da minha sogra, e aí, infelizmente, o espelho quebrou. É uma cômoda que se a galera ver, vai dizer, ah, é cômoda de ficar em quarto. Ela é um aparador lá na minha cozinha, onde eu coloco os meus pratos, e as coisas, entendeu? Então, é isso. É sobre você transformar. Por exemplo, a Elaine, tinha um armário da cozinha que era da avó, é isso? Da minha tia. Ou é da tia? Da tia. O que ela fez? Levou para o quarto, arrancou as portas e levou para o quarto. Então, tipo assim, quem disse que as coisas dentro da nossa casa, gente, não estou falando da casa dos outros, da sua casa, quem disse que dentro da sua casa as coisas têm que ser do jeito que a galera disse que tem que ser? É a tua casa. Então, você pode decorar da forma que for, entendeu? E isso alimenta você, porque você vai tendo ideias. Eu aconselho bastante vocês entrarem no Pinterest ou no YouTube, que tem muitos canais que falam sobre essa coisa da decoração afetiva, né? Dessa decoração diferenciada. E aí, eu não falo sobre você entrar no canal e você copiar a decoração daquela casa, que é como a Elaine diz, cada um tem uma personalidade. Então, a personalidade da Elaine, por exemplo, não é a personalidade da Dolunay que taca cor em tudo, que taca planta em tudo, que tem um monte de enfeitinho em todo canto. Não é! E se ela quiser fazer isso, não vai ser a personalidade dela. Ela não vai se sentir em casa. Ela não vai se sentir confortável. Pode ser até que ela se sinta sobrecarregada e isso gere um bloqueio criativo nela, porque não é ela naquele espaço. Então, é sobre isso. E sobre as danças ritualísticas, é muito mais sobre você usar a sua dança como uma ferramenta para modificar pensamentos limitantes, padrões limitantes, para você também modificar energeticamente, fisicamente, teu corpo, no sentido de você trazer bem-estar para o teu corpo e, ao mesmo tempo, você está usando símbolos físicos que te ajudam nesse processo de mudança. Então, a gente sabe sim que tem danças ritualísticas que são religiosas, mas esse contexto de ritual ritualístico, ele pode ser separado da religião. Então, quando a gente fala de dança ritualística ou dança tribal ritualística, ou enfim, qualquer outra dança ou dança contemporânea de fusão ritualística, é mais sobre você usar a dança como um instrumento de transformação. E aí, você pode sim pôr objetos que sejam sim mais místicos, né? Então, você pode sim fazer uma dança onde você acende um incenso e você sai dançando e defumando a tua casa porque você está fazendo uma energia circular, você está usando o teu corpo também como um canal. Você pode, ao mesmo tempo que você está passando o pano da tua casa que você está limpando, você pode entrar num estado de limpeza e ir dançando também ali junto com a vassoura, junto com o rodo e ir trazendo para você o que precisa ser limpo na tua vida, por exemplo, né? Quais são os pensamentos que já não são mais interessantes para você? Quais são as atitudes que não são mais interessantes na tua vida? E através da tua dança e dessa movimentação, você entregar, integrar, nossa, hoje está difícil a língua aqui, integrar e fazer essa transformação. Então, no livro do Roger, ele fala isso, que ancestralmente as pessoas, elas ritualizavam tudo, gente. Então, a criança nasceu, tinha um ritual para receber aquela criança e aquela nova mãe, aquela mulher que se tornou mãe. Ou então, a mulher engravidou, tinha um rito, para celebrar aquela nova fase. Ou então, a criança está deixando de ser criança, está virando um pré-adolescente. Tem um ritual também, porque ele está mudando de fase. São várias coisas que precisam ser assimilado. Casou, morreu, abriu um negócio, abriu uma escola de dança, passou num concurso, você pode ritualizar. Ou seja, tem uma coisa que é muito, o aniversário, por exemplo, é um ritual. É um ritual de celebração, que a gente está celebrando que aquela pessoa, ou nós mesmos, estamos fazendo mais um ano de vida, né? Ou então, quando você faz uma festa porque você foi promovido, é um ritual, que você está ritualizando, você está marcando, né? Uma nova fase, um novo ciclo. Então, a gente, quando finalizou o curso da EPEC, foi o nosso TCC, a apresentação do TCC, foi um ritual, um ritual de finalização, né? Então, a gente estava ali finalizando, entregando, né? A nossa criação, os nossos estudos, as nossas pesquisas. Então, foi um ritual, assim, muitíssimo bonito. talvez não tivesse tido, assim, virtualmente, a coisa dos incensos e tal, mas eu, pelo menos, por trás das câmeras, eu fiz sim a minha defumação, eu acendi sim a minha vela para as minhas deusas, que eu cultuo, eu limpei sim o meu espaço, eu organizei o meu espaço, por mais que eu não estivesse recebendo as pessoas presencialmente aqui, mas meu espaço estava organizado, por mais que as pessoas não estivessem vendo. Então, é sobre isso. E o ritualizar na dança, eu entendo que esse ritualizar, ele pode ser aplicado em qualquer estilo de dança. Então, também foi uma coisa que eu deixei bem frisada no meu TCC, que a dança ritualística, ela não é, como é que eu posso falar? Ela não é específica, isso, ela não é específica de um estilo de dança. Ela pode ser aplicado, esse conceito ritualístico, em qualquer estilo de dança, seja contemporâneo, seja balé, seja dança do ventre, seja dança de salão, seja o tribal, tribal ritualístico, dança moderna. Tanto é que, as percursoras do balé moderno e do contemporâneo, elas tinham essa visão totalmente integrada com a natureza, que é a Ruth Sandeni, a Isadora Duncan, a Mary Wigman, que inclusive eu fiz um trabalho de releitura da Bruxa. Maravilhoso, assistam lá no Instagram da Érica. Maravilhoso. Então, é sobre isso, é sobre você entender que não existe essa separação física e espiritual no ser humano. Isso foi uma invenção. O próprio Claus Viana, ele vai falar sobre isso, ele vai falar que o corpo não está separado do espírito, que é uma junção, que é essa integração. eu acho que estamos chegando no final, porque bateu o nosso horário, tem muita coisa, seu trabalho tem muita informação, eu li o trabalho. Gente, entra no Instagram da Érica para vocês darem uma olhada, porque ela deixou muitos registros lá, mas eu queria propor um desafio para nós aqui, que é um desafio não tão desafiador, mas uma proposta, na verdade, uma promessa para a galera que passou por aqui ou que está por aqui. de tanto você quanto eu, escolhe um canto da sua casa que você quer mostrar para as pessoas. Agora? Não, agora não. Ah, tá, depois, depois. É, para fazer o nosso rio. Não, e eu vou além, eu vou além ainda disso. Eu desafio quem estiver aqui assistindo com a gente agora ou ao vivo, mas não só. Depois, quem for assistir a live, quem estiver assistindo, já manda também essa live depois que fica salva aí para a galera. E aí a gente lança um desafio aqui muito gostoso para vocês mostrarem para a gente algum canto que vocês já tenham modificado que tenha a carinha de vocês ou que vocês venham a desenvolver um cantinho na casa de vocês e para vocês marcar eu e a Elayne. Marca, marca a companhia. Aproveitando, lá no meu Instagram eu tenho um story chamado TCC Eu Templo. Então, ali estão todas as informações, tudo que a gente conversou aqui é mais, então eu convido a vocês que quiserem conhecer o meu trabalho, tem um story específico lá, um destaque específico, mas vocês também estão totalmente convidadas e livres para passear no meu Instagram lá inteiro que ele é aberto, então pode vasculhar lá e comentar e se tiver dúvida pode me chamar também. Continua, Lainis. Mas ó, a gente então vai fazer um reels, escolhe um canto da sua casa que você vai mostrar para a galera. Eu vou escolher o meu porque é o único que eu posso mostrar que tem muitas modificações, que é mais diferentinho, que é o quarto que eu tenho de dança escritório. Eu tenho um monte, gente, eu tenho um monte, eu não sei se eu vou falar, acho que eu vou deixar de surpresa. Isso, mas eu vou dar uma dica, aquela parede da flor dourada, ah, a do corredor, que foi a que eu fiz a intervenção, acho que foi a última, não, foi a penúltima intervenção que eu fiz, ainda falando em TCC, que foi necessário. Eu vi, eu vi. Então é isso, gente, tentem mudar, busquem refletir e mudar a visão de que vocês têm referente à casa de vocês e a vocês mesmo e ponham mais a mão na massa, saiam um pouco desse lugar do que eu não sei fazer. Agora eu vou falar que nem, não tem nada a ver com o assunto, mas o Arlindo fala assim, como é que você sabe que não é bom se você não fez? Ou como é que você sabe que você não consegue se você nunca tentou? Ou como é que você sabe se tal roupa fica feia no teu corpo se você nunca experimentou? Então é isso, como que a gente pode dizer que eu não sei se eu nunca tentei? E outra, gente, arte é muito subjetivo, não tem essa coisa de certo e errado, é o que te faz bem. Continua lá, Laine. Exato. Então vamos encerrando. Muito obrigada, Du, por estar aqui junto com a gente. Deem uma olhada lá no Instagram dela, quem não estiver seguindo a gente aqui, siga também, porque a gente vai vir com mais novidades. Se quiser me acompanhar no meu Instagram também, aqui é seelainecate, lá é elainecate. Então a gente vai fazer o Rios, eu vou mostrar a minha sala de dança quarto escritório e a Erika vai trazer o dela. A gente vai fazer um Rios, eu no meu Instagram, ela no dela, a gente vai compartilhar aqui nos stories pra vocês darem uma olhada. E quem quiser mostrar o canto da casa que já mudou ou que gostaria, tipo, ai, esse canto aqui eu gostaria muito de mudar, de repente vou me inspirar aqui nessa live, vou tentar e depois mostra, manda o antes e depois, marca a gente aí no tempo que vocês isso é muito importante, viu? Marquem um antes e depois, Tira uma fotinha do antes ou faz um videozinho do antes e depois faz, né? A fotinha, o resíduo do depois. Entrem lá no meu Instagram, tem muita coisa pra vocês se inspirarem também, tá? E como eu disse, entra no Pinterest, joga lá, decoração afetiva, ou então no YouTube. Ou seja, gente, lugar pra gente pesquisar pra ter ideia, não falta. O que a gente só precisa mesmo é pôr a mão na massa e se libertar um pouco dos padrões aí do que pode e que não pode nas nossas vidas. E dançem muito em casa, em todos os cantos, em todos os lugares. Certo? Ah, e sim, aproveitando, hein? Além de mudar, se puder fazer uma dancinha também ali e marcar a gente, a gente vai ficar muito feliz. Ah, pode marcar. A gente vai. Gente, muito obrigada a todos que passaram por aqui ou que viram essa live depois. Inclusive, estamos aqui no Facebook que eu não sei nem se eu vou acabar usando porque a gente nem olhou pra cá, né, menina? A gente ficou só aqui mesmo. Então, eu ficava aqui dando uma olhadinha, então, pra quem estiver aí no Face, não fique brava com a gente. É muita câmera pra ficar olhando. A gente tá parecendo aqueles bumerangue. Então tá. Gente, muito obrigada. Um super beijo pra vocês. Agradecida a todos que estão aí, que participaram. E até a próxima. Gente, se tiver pergunta, escreve, viu, lá depois da live salva que a gente responde. Isso aí. Isso aí. Muito obrigada, gente. Tchau. Erika, a gente segue aqui em Contato na Vida. É nóis. Tchau. Obrigado.